Já chega a 110 o número de mortos e 116 o de desaparecidos na tragédia que atingiu Petrópolis no Rio de Janeiro. ONGs americanas e a comunidade brasileira já começaram a se unir em apoio às vítimas. A repórter Regiane Queiroz tem mais informações. As equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em meio à lama e aos escombros em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Já são dois dias de trabalho e uma corrida contra o tempo. Pelo menos 21 pessoas conseguiram ser resgatadas com vida. As fortes chuvas que caíram na região provocaram enchentes e deslizamentos de terras. Mais de 50 casas ficaram soterradas. As imagens dramáticas dessa tragédia rodaram o mundo e chocaram os brasileiros que moram aqui, nos Estados Unidos. Dois ônibus foram arrastados pela enxurrada. Moradores desesperados tentaram se salvar e uma mãe perdeu o filho de 8 anos. A Brazilian Foundation ONG, que há mais de 20 anos ajuda vítimas de tragédias no Brasil, já mobilizou a comunidade brasileira nos Estados Unidos para ajudar as vítimas da tragédia com doações em dinheiro. Vamos apoiar as pessoas em Petrópolis através de apoio para o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, uma entidade fundada por Leonardo Boff, que é o presidente atual. Nós podemos receber suas orações através de nosso site, ou em reais ou em dólar. Visita nosso site www.brasilfoundation.org. Nós estamos com 21 anos de experiência apoiando entidades no Brasil que estão engajadas nas lutas para direitos humanos, justiça social e oportunidades para todos os brasileiros e as brasileiras. A Brazilian Foundation faz parceria apenas com ONGs brasileiras que são criteriosamente verificadas para que dessa forma seja garantido que a ajuda financeira chegue até as vítimas.